Então, no momento em que esse pessoal usa esse tipo de coisa, não, você está falando em nome da sua fé religiosa, você está fora da discussão, você tem que dizer, prove isso. Prove que o que eu estou dizendo é o elemento de fé. O que você quer dizer com fé? Não, às vezes eu não tenho a menor ideia. Se ele próprio define fé como crença cega, você tem que dizer, olha, isso não é uma definição, isso é apenas um insulto. Porque isso não corresponde ao exercício efetivo da fé que a gente vê nas religiões. Olha, esse é um teste, eu já fiz esse teste. Você pergunta para cem crentes. Deus geralmente atende às suas preces ou ele não atende nunca? Ele vai dizer, olha, ele atende quase sempre. Agora você pergunta para cem socialistas. O socialismo atendeu às suas expectativas? Sim, vamos dizer, não, não atendeu, mas atenderá. Então, isso é a fé. Então, quer dizer, você pode dizer, olha, eu conheço esse negócio por experiência e você não tem experiência nenhuma. Então, o que você está fazendo é acreditar que se você tivesse fé, seria assim o assado. E isso aí é o quê? É um ato de fé, é uma hipótese na qual você está chutando completamente. Na aula passada, você, aqui, José Márcio, você sugere uma sequência para a leitura dos livros de Aristóteles. Eu gostaria de saber se é possível fazer o mesmo com os livros de Platão. Ora, com relação a Platão, quer dizer, mais ou menos a cronologia dos escritos é conhecida. E há uma certa vantagem em seguir essa cronologia. No caso da Aristóteles, essa cronologia é bem mais duvidosa. Mas, no caso de Platão, eu acho que as conclusões gerais seguidas em quase todas as edições de Platão são perfeitamente válidas. Mesmo porque, vamos dizer, alguns diálogos, eles supõem, de certa forma, a leitura dos anteriores. É fácil, você vê que você não vai poder entender direito a República se você não entendeu, não leu outros livros antes. Principalmente as leis, que é o mais difícil, e a culminação da obra de Platão. Então, você procura em qualquer edição boa de Platão, você tem a edição da Pleiade, agora saiu uma edição americana com um volume fúnico. Eles seguem mais ou menos essa ordem cronológica e eu recomendo que você siga. Então, principalmente no caso de Platão. No caso de Aristóteles, toda tentativa de você rastrear a biografia intelectual de Aristóteles tem falhado. Desde a famosa tentativa do Werner Jäger. Nós não sabemos qual foi a evolução intelectual de Aristóteles. Nós só temos pedaço. Tem um pedaço aqui, um pedaço lá, um pedaço acolado. Mas, no caso de Platão, toda a obra dele tem um fundo autobiográfico. Ele está falando de pessoas que ele conheceu. Em parte, ele conta a história, em parte, ele inventa. Mas, esse fundo autobiográfico está lá permanentemente. Então, por isso, daí a conveniência de ler em ordem cronológica. Atos Barbosa Lima. Eu estava lendo e relendo o manifesto do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros. E me surgiu a pergunta. Como foi essa passagem daquele Mário da dialética trágica dos primeiros escritos para o Mário Escolástico? Olha, isto é um mistério. Eu já me fiz essa pergunta mil vezes e não encontro resposta. Porque o Mário teve aquele estalo da filosofia concreta. E, de repente, ele começa a escrever num nível que é incomensurável com o anterior. E, de repente, ele aparece conhecendo autores que, na primeira fase, ele não dá sinal de conhecer. Por exemplo, essa escolástica portuguesa. Os Escolásticos inteiros, ele dá a impressão que ele leu tudo isso num ano. Porque ele não cita nada anteriormente. E é curioso, tudo isso aconteceu tão rápido, que o próprio Mário, ele nunca teve tempo de fazer o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, rastrear o caminho de volta. Tanto não teve, que ele, às vezes, tenta, nos livros da fase final, ele tenta reenxertar, reaproveitar nos textos dos livros da juventude, mas modificando-os ao ponto de botar sim onde estava não. Quer dizer, ele está aproveitando como se fosse apenas a carcaça do texto e botando outro conteúdo lá. Melhor que ele esquecer tudo aquilo e escrever tudo de novo. Mas, olha, de qualquer modo, a produção intelectual do Mário é uma tamanha michorde que não deu tempo de ele parar para pensar o que ele estava fazendo, não deu tempo mesmo. Então, eu estou com 63 anos agora, o Mário morreu com 62, né? E agora que eu estou começando a pensar essas coisas, refazer o passado, ele não deu tempo de fazer isso. Telmo de Araújo. Não estou na força da tarefa para a edição dos Mário e Fernando Santos, mas gostaria de saber se os livros a rosto, como o curso de oratório, retórica e convite à filosofia, serão publicados. Em princípio, não, porque eles não fazem parte da enciclopédia da ciência filosófica. Quer dizer, tem vários livros que ele escreveu antes e outros que ele escreveu ainda já na segunda fase, mas que não fazem parte da enciclopédia. Sobretudo, esses livros de ordem prática, livros que seriam quase que de autoajuda, como o curso de oratório e retórica. Então, em princípio, nós não vamos mexer com isso agora. Mas, terminada essa primeira batalha, não custa voltar atrás. Alexandre Ribeiro, tem aqui uma introdução, vou pular. Para mim, que tenta emerger de uma cultura que só concebe o conhecimento como algo na consciência geral a partir de uma relação sujeito-objeto, é difícil conceber a teoria do conhecimento que, em suas apostilas, leio com a máxima atenção consigo. O conhecimento como algo que está em tudo, como uma troca de informações, acessível, se bem entendia até uma pedra, em união indissolúvel com o ser, tudo isso é novidade para a minha ignorância. O senhor poderia discorrer um pouco sobre o tema? Bom, esse é o tema, para se dizer, sheling-diano. Quer dizer que, entre o mundo e o espírito humano existe uma espécie de complementaridade. O senhor não pode dizer que existe conhecimento somente na mente humana. O conhecimento, se estivesse somente na mente humana, então cairia no negócio do império da mediação discursiva. Aliás, até a expressão mediação discursiva já é meio, um pouco vigarice, porque se é mediação é porque tem algo do lado de lá, mas se é onipotente e se desaparecer o referente, se a mediação é onipotente e desaparecer o referente, não há mediação alguma, só o discurso, na verdade. Então, qual é efetivamente a relação que existe com o objeto? Bom, a relação é a seguinte, é que cada objeto que existe, ele contém conhecimento em si mesmo. Por exemplo, os objetos de qualquer ciência, eles são depósitos de conhecimento. Quer dizer, todas as leis da mineralogia estão nos minerais, todas as leis da botânica estão nos vegetais, e assim por diante. O que nós fazemos é puxá-las de lá de dentro com o maior ou menor acerto. Então, notem que quando as próprias ciências da natureza caíram nesse negócio dessa nova epistemologia do Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, etc., etc., Popper, acabou a noção de ciência. O que há apenas, vamos dizer, um consenso acadêmico. Hoje nós concordamos em pensar assim. Amanhã podemos pensar outra coisa completamente diferente. Está certo? Então, isso quer dizer que você não pode mais falar sequer de progresso, porque a qualquer momento tudo pode ser derrubado de novo. Está certo? Então, não há mais diferença entre as ciências e qualquer outra discussão. Mas, ao mesmo tempo que ele não reconhece isso, ao mesmo tempo eles se arrogam a autoridade de ser quem tem a capacidade de nos dizer o que a realidade é ou não é. Está certo? Então, é como se diz, ah, leis científicas não existem, está certo? Mas, tal e tal coisa vale porque é uma lei científica. É isso que estão fazendo agora, quer dizer, tudo isso virou uma palhaçada. Luciano Garrido, o senhor nos entretou para que nos deixassem levar pelas obras literárias como um sonho dirigido, sem permitir que a nossa análise crítica interfira nessa experiência. Mas sabemos que todas as artes, de um modo geral, a literatura em particular, apelam para os nossos sentimentos e emoções, de modo que muitas vezes podemos ser levados a nos identificar erroneamente com personagens que no contexto da história assumem uma posição existencialmente falsa, ou seja, uma visão do mundo completamente fora da realidade. Essa sedução sentimental, digamos assim, não seria justamente o elemento que nos faz cautelosos dentro da experiência literária, despertando nossas defesas críticas. Assim, não seria necessário também uma espécie de educação sentimental, uma maneira de Flaubert, que nos deixe imunes aos apelos emocionais dos nossos instintos mais baixos? Não. Não, porque, quer dizer, tanto os personagens quanto as obras em si, como eu disse, elas se desenvolvem como aspectos da sua personalidade, mas não são os únicos aspectos. Você vai combater um com o outro. Está entendendo? Quer dizer, eles se neutralizam e se equilibram. Então, a gente não precisa, uma defesa crítica realmente não seria conveniente e nem necessária, a não ser que você se deixe hipnotizar pelo personagem ao ponto de se transformar nele. Mas não precisa ler nenhuma obra com tal profundidade, com tal devoção assim. Leia exatamente como o ator que vai representar aqueles papéis. Terminado o espetáculo, você volta a ser você mesmo. Não tem nenhum perigo. O perigo é o seguinte, é que quando as pessoas leem pouco, então, cria verdadeiras obsessões. Mas você vê que, para eu me dedicar, você vai ver aqui na minha lista, para eu me dedicar profundamente a algum autor em particular, eu só fui fazer isso com trinta e tantos anos. Quer dizer, foi para dizer que um ano de Kant. Quer dizer, eu fiquei um ano lá girando em torno do Kant. Mas eu já tinha muita, como é que diz, muita bagagem anterior. Então, por mais difícil que fosse eu me livrar do Kant, eu não tinha que ter medo de me identificar com ele, de pensar como ele. Porque eu sabia que eu pensava como ele em certas horas, depois voltava ao normal. Daqui, Leonardo Souza pergunta mais ou menos a mesma coisa. Não sei se entendi bem, mas você não sei, já que nos colocamos no lugar dos autores, quando nos lemos, sem medo de sofrer uma contaminação. Li certa vez em algum texto do João Pereira Coutinho, com o ator Jeremy Brett, que interpretava Sherlock Holmes maravilhosamente, literalmente enlouqueceu com a sua entrega ao personagem. Parece que ele não conseguiu se desvencilhar do papel de detetive e voltar a ser ele mesmo. Que mandou. Ele ficou dez anos fazendo só Sherlock Holmes, porque que ele quer. Porque não fez outras coisas também. Jeremy Brett era um ator esplêndido, esplêndido. O que ele fez ali com Sherlock Holmes é um negócio inacreditável. Eu acho que ele chegou realmente a acreditar que ele era o Sherlock Holmes. Mas eu não recomendaria que ninguém fizesse isso. Você vê aqui o Sean Conner, no começo, o maior sonho da vida dele era se livrar do James Bond, ele não aguentava mais daquela porcaria. Então, quer dizer, de fato não é bom você insistir muito num só personagem. Marra, senhor L. Como faz os filósofos inteligentes, mas mal intencionados, para não cair no seu próprio veneno? Eles caem, eles acreditam em tudo. Exatamente como é o caso do Jeremy Brett. O cara se identificou com o personagem. Quer dizer, quando você vê a história de camaradas como Wittgenstein, Lacan, Michel Foucault, você vê que são todos um pouco loucos. Às vezes muito loucos. São pessoas anormais, ruins, mas perversas. Precisamente por causa disso. Quer dizer, eles entraram realmente naquele universo linguístico deles e se desconectaram do fundo indizível. Por quê? Porque dentro daquele universo linguístico deles eles têm mais segurança. Uma vez eu estava discutindo com desses pós-estruturalistas e apelei para eles, mas você sabe certas coisas, porque você viveu isso, você viveu aquilo. Ele respondeu, eu não desço do meu universo linguístico. Eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota. Então fica aí. Você fica pairando num negócio, vamos ver, num mundo sem pé. Então, o que você está falando não tem realmente nada a ver com aquilo que você é, com o que você sabe. Então, ou nós entramos no seu universo linguístico ou nós ficamos fora. eu recomendo que todo mundo fique fora. Ou então, entre e saia. Você pode entrar. Agora, o problema com esses camaradas aqui não dá para refazer a experiência interior deles. É, vamos dizer, às vezes você chega na impossibilidade absoluta. Você diz, isto que ele está falando dá para pensar. Mas não dá para você ver, para você sentir, não dá para você acreditar. E ele também não acredita. Ou pelo menos, ele só acredita no momento que ele está falando. Quer dizer, não é sério, ele não está assumindo responsabilidade pelo que está dizendo. Então, aí se torna como se fosse, vamos dizer, uma brincadeira. Se torna realmente como se fosse um conto, uma história que ele escreveu. Ele acredita enquanto está escrevendo, enquanto está envolvendo naquilo. Terminou, pôs o ponto final, ele volta a ser ele mesmo. mas para um filósofo não é assim. O filósofo tem que falar com toda a seriedade. O filósofo tem que ser o personagem da sua própria história, olha. Senão não haveria diferença entre filosofia e ficção. Esses camaradas estão todos ficcionistas. Por exemplo, quando a Wittgenstein diz, quando você morre, acaba o mundo. Ele diz, ah é, vivencie isso se você puder. Ou quando ele diz que ninguém observa a sua própria morte, quando tantas pessoas observaram. Falou, por exemplo, se eu quero saber se alguém observa a sua própria morte, o que eu tenho que fazer, ou eu passo pela experiência, ou eu tenho que perguntar quem passou. Como é que eu posso, por mim mesmo, por uma canetada, afirmar uma coisa dessa? Quer dizer, ele não tinha interesse em saber do que ele estava falando. Por que ele não foi procurar? Será que ele não sabe que existem milhares de relatos de ressurreições, etc, etc? Será que ele não ouviu a história de Lázaro, pelo menos na Bíblia, tem que ter a referência? Então, ele tem que saber se é assim ou se não é assim, mas ele não quer saber. Ele quer que seja assim, porque é a onipotência do discurso. Falei, está falado. Isso aí é, quando as pessoas começam a agir assim, quer dizer, a sua palavra, a sua sentença se torna como se fosse uma fundação do novo universo, quer dizer, o universo está, começa a existir a partir daquela frase, é evidente que o cara não está bom da cabeça, meu Deus do céu. Gracinha pergunta, aquela frase era de hegemonia, me pareceu duas coisas a partir do que vejo acontecer nos dias atuais. O tal grupo hegemônico que diz representar a vontade popular ou de uma determinada categoria, não seria uma representação explícita da mentalidade revolucionária que se acha proprietária da verdade? Não, a categoria da verdade não existe, só existe o discurso. Eles não se acham proprietários da verdade, a verdade não interessa para eles. É um jogo entre diferentes discursos e um discurso se torna hegemônico. Para saber se eles, para que eles se acreditassem detentores da verdade, seria necessário que eles acreditassem que existe algo fora do discurso, ao qual o discurso se refere, pois é precisamente isso que eles não acreditam. agora nós podemos de certo modo a contestação máxima disso aí é você dizer o seguinte, mas espera aí, mas você se vai conquistar a hegemonia, mas você vai conquistar realmente, ou seja, fora do discurso ou só no discurso? Não, eu quero alcançar isso no plano do discurso, mas não do meu discurso, e no discurso da sociedade. Ah, então há uma relação entre o seu discurso e algo que não é ele, que é o discurso dos outros. Então você quer que o discurso dos outros se torne realmente submetido ao seu ou que apenas proclamar no seu próprio discurso que você domina dos outros? Você quer dominar realmente ou só no seu próprio discurso? Então, veja, o referente é inevitável, não tem como você escapar dele. Você aboliu o referente, é assim, é da boca para fora, não é uma experiência interior que você possa fazer. então, você tente fazer um discurso sem referente algum. Digo, não é possível, eu já tentei, não dá para fazer. Dois, os clubores populares a referência da salvação do planeta, do aquecimento global, da vacina do H1N1 da região ecológica, são parte dessa impulhação certamente, tudo isso é criação de um interesse retroativo. Então, você imagina depois que você espalhou milhões de vacinas por aí para um treco inexistente, o que os vacinados vão dizer? Eles vão admitir que foram feitos de trouxas? Jamais, eles vão defender a vacina. Então, tudo isso é muito esquizofrônico. é esquizofrênico, é vigarista, é maligno, é estúpido, não merece respeito. Olha, eu repito para vocês, a mentalidade revolucionária é o maior flagelo que já aconteceu na história humana, ela tem que ser extinta. Ela tem que sair do rol das ideias humanas aceitáveis. Quer dizer, enquanto não fizer isso, não tem jeito, porque, você veja, se o cara pode partir da afirmação, uma corrente política pode partir da afirmação de que ela detém o conhecimento certo e científico da realidade social objetiva. E dali a poucos anos ela não está dizendo que existe a realidade social objetiva nenhuma, que é apenas discurso, e que nós vamos criar os interesses que vão nos justificar, e a corrente continua sendo a mesma, tem unidade, tem senso de solidariedade uns com os outros. Então, é claro que isso é um bando de vigaristas. Eles podem dizer qualquer coisa, só tem um ponto que eles não desistem. Quem tem que estar na hegemonia é eles. Você pode me perguntar, por que você tem que ser hegemônico e não eu? Quer dizer, o pressuposto é sempre esse, o hegemônico sou eu. Então, é um negócio feito em benefício próprio, em malefício de tudo mais. Agora, alguma vantagem secundária sempre pode oferecer, você não pode fazer o mal absoluto, então algum benefício, pelo menos a você mesmo, tem que resultar daquilo. Então, é por isso que esse pessoal fala assim, quando os conservadores e liberais que não entendem nada, são o mal burro de todos, perguntam assim, mas o sujeito é comunista mesmo ou ele está nisso só por interesse? Eu falei, mas isso não existe, essa distinção não existe, quer dizer, você está pensando que o comunista é um crente? Não é crente. Quer dizer, a crença dele já é internamente, já é em si mesmo a vigarice. sempre foi assim e sempre será. Aqui, Leandro Beniz, qual a relação entre a perda do lastro experiencial e a perda da capacidade de reexperiencial e a catarse dela? Isso é fundamental, não? Pois, vamos dizer, a catarse é uma experiência interior curativa, uma experiência que demole as suas defesas e que mostra o seu erro, o seu pecado, isso, de tal modo que a partir dali você já não é mais a mesma pessoa. Eu falo, olha, se o sujeito não tem contato nenhum com esse depósito do indizível, catarse não é possível, por isso que você não pode curar uma pessoa dessa. só tem uma coisa que cura esses fulanos, a total humilhação. Eu estudei isso, quando eu, às vezes eu humilho umas pessoas em público, entendeu? E a pessoa diz que eu estou fazendo isso de maldade. Não é, isso é terapêutico, eu faço isso por terapia, porque a única cura da mentalidade revolucionária é a humilhação. Repetida, 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 fazer uma vez só, não adianta. Que Deus tinha me contado que o sujeito bateu no requião. Eu digo, o único problema é que fazem isso uma vez por ano. Se fizeram todo dia, ele curaria. Agora, uma vez por ano, ele esquece, ele inventa uma historinha, até já saiu dizendo que ali, não, que porta é a força moral. Então, ele refaz a fantasia. Agora, se você humilhar repetidamente, o sujeito cai. Você vira que o Fidel Castro, agora ele fica às portas da morte, pela primeira vez ele encontrou alguma coisa que era mais forte do que ele, viu a luz, descobriu que socialismo não funciona, ele descobriu que não é para sair por aí matando homossexuais e descobriu que a Amadine já não é uma besta quadrada. Eu digo, olha, três verdades assim em poucas semanas é um negócio fantástico. Foi porque o sujeito caiu. Então, quando cai do pedestal, você descobre muita coisa, mas às vezes você tem que ser forçado a isso. quer dizer, normalmente, essa experiência catártica, um cristão procura isso o tempo todo. Ele está se enganando, está lá envolto no seu pecado, na sua vaidade, de repente ele percebe toda aquela coisa e ele cai. Pô, mas eu sou um palhaço, a besta quadrada, eu fiz tudo de novo. A gente tem essa experiência várias vezes. Agora, esses camaradas, eles param, como é que dizer, cristalizaram. então o que você tem? Você tem que quebrar a casca. Então, não adianta discutir política com o cara, não é, não se trata de política. Tem que chegar pessoas e falar, eu não sou contra a sua política, eu sou contra você. Ah, mas o socialismo não interessa o socialismo, o socialismo pode ser até uma beleza, você é que não presta. Ele vai um por um, tem que pegar um por um. Leandro Guimarães, a relação entre o conteúdo existente por trás de um texto e o conhecimento individual indizível, sem sombra de dúvida. Você tem que chegar naquele indizível. Claro que tem que levar sempre em consideração o negócio do Marcel Guerrou, quer dizer, você não pode falsificar o texto para adivinhar um indizível do cara. Não, não, não. Você tem que fazer toda a análise do texto e penetrar um pouco além dele. Você tem que tentar conhecer o autor pessoalmente, como ser humano real. porque também ele pode se esconder atrás da sua identidade de professor, etc, etc, e camuflar tudo. Muitos fazem isso, mas muitos não fazem, muitos escrevem de coração na mão. Quando você lê Leibniz, você vê o homem de uma sinceridade total. Eu não vejo Platão camuflando nada, nem Aristóteles, a gente não vê isso. São Tomás de Aquino, mas tem outros que camuflam. Descartes é cheio de velhos. Então você tem que dizer, esse cara está mentindo, tem coisa atrás, mas a coisa que está atrás deve ser uma coisa verdadeira. E eu fucei, fucei, fucei e falei, esse cara está tremendo de medo do demônio. É esse o problema dele. E todo esse universo dele sai, é uma imensa camuflagem. Ele está achando que está enganando o demônio, mas está enganando ele mesmo.